As lojas enchem suas prateleiras com brinquedos os mais variados, e isso para chamar a atenção do consumidor pela proximidade com o Natal. Mas essa atenção deve ser redobrada, pois o brinquedo que o pai leva para casa pode se tornar uma arma na mão da criança, por ser imprópria ao seu consumo. Esse cuidado é representado pela atenção do consumidor à existência ou não do selo do Inmetro no produto. Normalmente, na parte de trás ou embaixo do brinquedo, o selo com a marca do Inmetro indica precauções e idade recomendada. Terezinha ficou de mandar uma equipe ou duas para agora no começo de dezembro intensificar a fiscalização no comércio de Parnaíba e desses municípios vizinhos, principalmente Parnaíba, que é a cidade pola, a cidade maior. Então a fiscalização vem para verificar a certificação desses produtos. E essa certificação é através da qualidade do produto, do brinquedo, No caso dos brinquedos, ela vem ver se esses brinquedos têm o selo do Inmetro, se tem é porque passou nos testes de qualidade. Nesta loja, a variedade enche os olhos do consumidor. E segundo a vendedora, os pais estão mais atentos à segurança dos brinquedos que estão levando para os seus filhos. Normalmente, os nossos clientes, na hora que eles chegam aqui, eles perguntam se nós temos brinquedos recomendados para a criança a partir de um ano, digamos. Aí a gente vai e mostra, porque nós temos. Então, a gente mostra os brinquedos que a gente tem, a faixa etária, o selo do Inmetro, porque é muito importante que as pessoas vejam até porque para essa faixa etária, a partir de um ano, tem que ter o selo do Inmetro recomendando se a criança pode brincar. Nesta outra loja, Cícero enfatiza que também os vendedores lembram o consumidor de observar a garantia e qualidade do produto, para que não tenham maiores problemas em casa. O consumidor hoje está mais atento. Há 20 anos atrás, ele não sabia nem o que era selo do Inmetro. Hoje, todos os mercados que a gente trabalha, é o selo do Inmetro. O Inmetro realiza inúmeras fiscalizações neste período. No Piauí, através do Inmetro, o interior do Estado receberá essa fiscalização no comércio. E o órgão também recebe denúncias de produtos comercializados sem a devida certificação.